Bom, agora a gente vai falar de um caso que chamou a atenção no norte do estado e faz a gente pensar sobre o papel dos pais e da escola. Foi em Balneário Barra do Sul. Uma criança de apenas seis anos sofreu com agressões e bullying por mais de um ano, de acordo com a família. Veja na reportagem. Os casos teriam acontecido em Balneário Barra do Sul, litoral norte de Santa Catarina. A mãe, indignada, afirma que o filho, por várias vezes, sofreu agressões de colegas da escola. A maior reclamação dela é o posicionamento do colégio. Faz dois anos já que ele está estudando lá no colégio. No primeiro ano ele já foi bem, já sofreu bastante na escola, já apanhou bastante. Sempre vinha com as pernas roxas, o braço roxo. E agora por último também ele apanhou do amiguinho no banheiro, dois amiguinhos, pegaram ele e bateram nas partes dele. Veio todo inchado, saiu do ônibus, já veio mancando. Daí a gente queria saber o que era, ele nunca quer contar para a gente, não sei se ele tem medo de alguém, né, de contar. E daí eu fui na escola pedir para a diretora tomar uma providência. Daí ela ficou de me dar uma resposta, ah, te manda uma mensagem lá no WhatsApp, e até agora não mandou. A situação ficou tão crítica que a família decidiu se mudar para outro bairro e trocar a criança de escola. Deu esse transtorno em tudo porque eu achei que estava demais essas coisas lá, né, de agressão para cima dele, maltratavam ele, humilhavam ele. Daí a gente resolveu alugar aqui e botar ele aqui no espinheiro, aqui daí, aqui, ele está gostando agora. Nós fomos até a escola para entender melhor a situação. A diretora do colégio diz que a coordenação sempre acompanhou de perto os casos envolvendo o filho da Mayara. E que a criança foi encaminhada para um apoio pedagógico com uma profissional especializada. A nossa orientadora, ela fez encaminhamento para o apoio pedagógico, justamente porque essa criança tem um pequeno problema de fala. Nesse apoio pedagógico ia ser trabalhado essa situação. Foi feito o primeiro encaminhamento, a mãe não veio pegar. Daí quando a gente teve uma nova reunião com a mãe no mês de maio, fizemos um novo encaminhamento. Mas só que não foram até o apoio pedagógico para ser realizado com a criança esse atendimento. Conversamos também com a mãe de outro aluno, que foi chamada ao colégio pelo mesmo problema. Brigas e agressões. Sempre que acontece alguma coisa, eu recebo um aviso e estou aqui. Estou sempre sendo comunicada por professor, por agenda, por ofício, por telefonema. Casos como desta reportagem, infelizmente, não são raros. De acordo com o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, um em cada dez alunos já sofreram bullying. Já para a ONU, os números são ainda mais graves. Metade dos alunos do mundo todo já sofreram agressões verbais ou físicas. A gente sempre tenta ver com as crianças o que aconteceu, com as monitoras, que nós temos as monitoras, as estagiárias, que elas ficam na hora do recreio monitorando eles. A gente tenta sempre ver os dois lados, quem se aconteceu essa agressão, quem começou a agressão, para deixar tudo bem solucionado junto aos pais. A partir do momento que a gente sabe, a gente chama os pais para conversar, tanto do aluno que foi agredido, como do aluno que foi agressor. Então, esse é o nosso procedimento inicial para a gente poder tentar elucidar da melhor forma possível os fatos.